O negócio tá pegando aí, o que é que tá acontecendo aí? Os caras inventam a greve e depois começa a rolar tiro no centro da cidade, começa a ter confusão. A polícia tá lá, chegando junto. E a polícia teve lá, até o momento não tinha nenhum problema com isso. Foi o comandante do Policial da Minha Capital, o Coronel Vivaldo, foi entrevistado, até o momento não tinha tido nenhum problema. Nada, tava tudo tranquilo. Tava tudo tranquilo, mas parece que tem algumas pessoas que adoram... Aí me diga, esses não tão buscando direito não. Não, 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 esses estão querendo confusão. Pareta a greve, rapaz, faz quem quer, né? É uma libertação de direito de quem quer, né? Às vezes prejudica quem não tem nada a ver, né? E nós estamos passando uma crise de desemprego tão grande. O comércio, com ter esses feriados, tudo sofre, com o empresário, o empresário tem que pagar as suas duplicadas. O empresário sofre, o trabalhador, se não for trabalhar, vai pra rua. Vai pra rua, às vezes, cria um problema, às vezes, são fábricas que tem que ter o trabalhador naquele momento de cumprir os horários, senão desarranja toda a fábrica. É verdade. E esses caras não entendem, porra. Como sindicalista, tem que entender que o sindicato tá pra apoiar o empregado. Não os problemas sociais que estão acontecendo. Quem deve se manifestar contra esse problema? É os políticos. Exatamente. Os seus deputados que são representantes. Rapaz, tem que fazer pressão, é neles. É neles. Não adianta fazer pressão. Não é pegando repressão em cima do povo. Exato. O povo querendo vir trabalhar, eles dizem, não, não vai passar. Isso é que eu não entendo, viu? Agora, o Sergipe tem quantos aeroportos? Um só, né? Um só. Por que não vai todo mundo esperar o deputado federal lá e dizer... Cadê? 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 É isso aqui, né? Agora, cria esses movimentos pra impedir que as pessoas cheguem ao emprego. Eu não entendo o que é isso, pô. Não existe isso. Olha, se eu sou um grande sindicalista, eu vou dizer, eu vou enfrentar esses caras em Brasília, pô. Vamos pegar o poderoso. Vamos pegar o ponto pra lá. Combater o pequeno é fácil. Agora, chegando dentro das cidades, as pessoas que já estão querendo vir trabalhar, outros já estão em pé de perder o emprego. Agora, acontece isso, é que perde o emprego. Pleno Natal. Já estamos no país de emprego. Natal, problema, comércio, você sabe que empresário... Quantos feriados nós pegamos esse ano? Vários. O Brasil é o país de feriado, rapaz. É o país de feriado. Eu não sou contra quem queira se manifestar. Também não. Eu não sou contra. Agora, eu acho, eu ia brigar em Brasília. O cacete comia lá. Lá é o que representa todo mundo lá. Não é inibir as pessoas virem trabalhar, proibir os caras. Isso aqui é... Tem que cobrar de quem está no poder. Está no poder, isso mesmo. Eu sou desse tipo. É verdade. Mulher assassinada, embajador pelo ex-companheiro. Essa história já é velha, não é? Isso. Isso acontece toda semana aqui em Sergipe. No Brasil inteiro, na verdade, né? Tem uma história agora, inventaram feminocídio, né? Tudo se copia, né? Ficar mudando o nome não resolve o problema. É homicídio. É. E por que mataram feminocídio? Porque mataram uma mulher? Uma mulher. E como se matar um... Um homem. Como é que chama? É homicídio. Homicídio. Se for um cachorro. Uma mulher. Um cachorro homicídio. E se for o Zeca? Todo dia se cria Zeca dos homicídios. Se for o preguinho. Prega homicídio. Prega homicídio. Certo. Eles inventam essas palavras que não resolvem o problema. Não resolvem não, rapaz. Tem que ter uma ação para resolver isso. Punir o cara severamente. Agora, a mulher, tudo bem que ninguém quer morrer. A mulher tem que perceber o momento como passou a ser violenta. Quando o respeito acabou dentro de casa... Dentro de casa é melhor sair. É. Eu já deixei umas três. Acabou, começou a gritar comigo. Ah, você está perto do que é Gretchen. Eu corro logo. É uma Gretchen, Sérgio Pana. É Gretchen, não. Me arrumei outra coisa. Fábio Júnior casou muitas vezes. Fábio Júnior aqui. Vamos lá. Vem de lá. Olha, Bareta, mais uma mulher é assassinada no interior do estado. Dessa vez, na cidade de Malhador. A vítima foi a Rafaela dos Santos, de apenas 26 anos de idade. Ela foi assassinada com quatro golpes de faca. E o suspeito é o seu ex-marido, identificado como Cleito Porradão, segundo o relato de testemunhas. O crime aconteceu em frente à residência da mãe da Rafaela, no centro lá da cidade, ao lado do cemitério municipal, no momento em que o suspeito estava visitando os filhos. A motivação do caso ainda não está esclarecida. Após o cometimento do delito, o elemento se dirigiu a uma praça e tentou conseguir uma motocicleta emprestada. Porém, como ninguém emprestou, ele conseguiu ir até a rodovia e pegou uma carona. Enquanto isso, a jovem foi socorrida e levada para o Hospital Regional Dr. Pedro Gracia Moreno Filho, na cidade de Itabaiana, mas já chegou morta. Cleito Porradão, o suspeito do crime, está morando atualmente na cidade de São Miguel do Aleixo. Ele é bastante conhecido por ter já atuado como cantor em grupos musicais na cidade de Itabaiana. E nesse exato momento, o pessoal da delegacia de Itabaiana e também de Malhador está à caça dele. Jurandir Araújo, para Tolerância Zero. É com você, Barreto. Agora me pergunto, o que é que Porradão fez? Nada. Tirou a vida de uma mulher, de uma companheira, que não queria mais viver com ele. E ele viveu a vida dele cantando tranquilamente. E agora, está corrido, vai ser preso, que é o conselho. Vai, vai. Qual é o conselho? Qual é o recado? Se entregue. Se entregue, Porradão. Porradão, quer um conselho meu? Se entregue, você não vai demorar a ser preso. Então, se você tiver qualquer reação contra o armado, que tiver, você sabe que é melhor ser julgado por santo que ele levado para o quarto. É, porque o cara que matou. A mulher que ele disse que amava, o que é que ele vai fazer com a polícia? Que ele não gosta. E o cara é desde o pai da polícia. Ele não gosta de polícia. Cai pra cima. Cai pra cima. Cai pra cima. Aí, meu amigo, o negócio é ruim. Porque ontem, inclusive, ontem eu encontrei aquele rapaz do cabelinho. Aí eu disse a ele, meu assim, eu digo, O senhor vê que de vez em quando a gente fala, rapaz, quando eu não assisto, me dizem logo. Inclusive, a polícia fez uma operação ontem pra hoje, na madrugada, ali naquela vila ali ao lado do cemitério da Atalaia. Eita, aquilo dá um trabalho, rapaz. Ah, ele dá um trabalho. Aqui tem uns 40 anos dando trabalho. Tem, tem. Tem um tal do Luiz ali. Foi preso agora. Carro blindado. Carro blindado. Porque ele tem medo de ser assaltado. Ser assaltado, né? Chefe do tráfico, bandido, cara. Conhecido das antigas da polícia, ele. E houve reação, parece, de dois elementos. Tem a matéria aí, tem? O cabelinho está danado. Está danado, trabalhando. Então, ninguém é bem, né? Vamos lá. Falou, ingrete. Vamos lá. Olha, Barento, o pessoal da polícia se veio por meio do pessoal do COP. Começou nas primeiras horas da manhã de hoje, uma operação visando o cumprimento a mandatos de prisão e de busca e apreensão relacionados a crime de tráfico de drogas, roubos e homicídio. Tudo isso na zona sul da nossa capital. Ao total, mais de 60 policiais civis participaram da operação, no cumprimento de 22 mandatos, sendo 11 de prisão e 11 de busca e apreensão. O efetivo é composto por agentes da COP-CAL, o pessoal da COP-SIM, de pó, o gerbe e também da delegacia de roubos e furtos de veículos. A investigação durou cerca de um ano e contou com o auxílio de agentes da divisão de inteligência. Até o momento, nove pessoas foram presas, duas morreram em confronto. Os policiais apreenderam também drogas e três armas de fogo. Jurandir Araújo, para a tolerância zero. É com você, Barento. Esta vila é problemática. Mais de 40... Desde que eu trabalhei na 4ª Delegacia, que é antiga ali, naquela rua perto do G Barbosa, que esta vila existe problemática. Problemática. E vai passando de família para família. E as pessoas dizem, mas mora gente de bem, mora, mas o que é que acontece? As pessoas ali acabam ficando refém de um bandido igual o Luiz, né? São obrigados a se calar, a participar do tráfico. Então, meu amigo, a melhor solução ali é sair todo mundo, passar o tráfico. Olha os presos aí, foram presos aí. Olha, pronto, as peças raras. As peças raras aí. Aquela ali... Cadê, rapaz? Tirou raras aí. Pai, estava tão bom o negócio. Mostra tudo bom, rapaz. Não, o cara tinha comentado. Olha aí. Será possível? Olha, o olho daquele rapaz ali. Que joião você tem, né? São pessoas conhecidas na praia, ali na Atalaia. Alguns deles moram ali nas proximidades da Atalaia, não é? Essa pegaram cedo e estava com frio ainda. É, ainda estava com frio. Estava com frio. E a verdade é que não. Né? Olha a situação. São pessoas conhecidas. Eu nem tenho que se vestir. E vivem por ali, pela praia. Não é? Infelizmente, estão se envolvendo no mundo das drogas. Qual é o retorno dessas pessoas aí? Rapaz, o pior sair... Final é triste. É, e eles não querem sair do que... Eles não querem nem saber. A polícia até tenta. Quero até parabenizar ao grupo de operação da Polícia Civil, o certo? A todos que fizeram parte. Inclusive, sobre o comando da doutora Viviane, que é a coordenadora delegada da capital. Sob o comando geral da doutora Catarina, que tem feito um trabalho importantíssimo em prol e combater a criminalidade aqui no Estado. E para esse copo também não é brincadeira, não? Quando vai para a rua. O copo não é brincadeira. O copo é um grupo de operações especiais que a gente tem que bater pau. Tem, verdade. Não tem nem dúvida. E parabéns da Polícia Civil, saiu de pão. E a doutora que estava lá, a doutora operacional... Mayra. Doutora Mayra. Não é? Está recebendo o título de cidadã Aracajuana. Por você. Por isso. Não conhece os bons policiais. Está ótimo. Eu quero agradecer a sua participação, mas vamos chamar o bispo Luiz Cláudio... Para ver se ele abençoou. Meu julgamento, quinta-feira. Mas vai dar tudo certo. Vai dar certo. Deus quiser. Baleita. Um abraço. Até a próxima.